Bom dia, bom dia, bom dia, ainda tomar café da manhã, nossa, olha aqui vida, amanhã é diferente, né? Uau! Nenêzinho, meu Batman, vamos lá tomar café da manhã? Lindão. Gente, que resort maravilhoso, olha essa vista. Nossa! Nenêzinho, a... Hum, que gostoso as frutinhas pra comer, fala que você comeu ameixa, mamão e manga. Aula de mergulho na piscina pra mergulhar de tarde. Não, esse é um tipo, né, de macaquinho. Olha isso, ele fica tão preso olhando pra cima. Nossa! Deve ter umas garra ferradas, nossa, se pegar machuca. Eita! Oi, mãe! Gente, olha, chegaram os macaquinhos aqui, ó. Nossa, um filhote pulou ali, ó. O Zumbi da Fu é o quê? Não, é o Márcio do Pilame, ó, acho, não tem nada a ver. Nossa, que lindinho. Que lindo, eu nunca tinha visto assim na minha vida, eles são tão bons. Sério? Olha a piscina privativa aqui do spa, olha que diferente, que bonito, ó. E ali tem o mar, e ali dentro temos outros lugares. E ali tem o mar, e ali tem o mar, e ali tem o mar. Olha, Capitolinha. Bom dia, meu amor! Bom dia, filho! Tá curtindo a vista? Ó! E minha máscara de cabelo que estourou aqui? Ó a minha escova de dente, ó! Parabéns! Um bronze, bem praiana. Tô comendo a cara já é... Cara já é o vinagrete. Top, top! Muito bom! Bastante gente perguntando o que aconteceu com a minha bolsa que eu esqueci lá no restaurante ontem. Pyong é mágico, né? Quando eu cheguei no aeroporto minha bolsa tava lá. Deve ter sido coincidência, mas tava lá. E eu sei que minha cara já tava faltando vatapá, camarão e tal. Aqui na verdade é tipo um... Acho que aqui eles cortaram pra ficar mais fácil de comer, né? Mas é que como eu não tô comendo algumas coisas, aí eu fiquei só com vinagrete. Nossa, olha isso aqui! Nossa, deu até inveja do seu prato aí. Uau! Viu? Bem bonito. Fitness. Fitness. Os macaquinhos! Olha o tanto! Eu não acredito! Olha o que temos aqui, ó! 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 Nossa, eles saltam! Um monte de macaquinho lindo! Ó, fica no chão ali também! Que lindos, vida! Nossa, que... Olha, chegaram os macaquinhos aqui, ó! Nossa! O subumafu é o quê? Não, é o outro... É o marcililame, ó! Acho que não tem nada a ver! Ah! Que lindo! Isso eu nunca tinha visto assim na minha vida! Eles são tão pequenininhos! Olha, olha! Esse é o chão de macaquinho! Daqui dá pra ver melhor! Olha! Ele ficou tão preso olhando pra cima! Nossa! Nossa, olha o tanto! Ai, que susto! Era só uma folha! Olha, tem um ali, ó! Eita! Oi, pulou! Gente, eles saltam bem alto! Olha lá, vai saltar, vai saltar! E o grande é aquele! Cadê? Esse é o grande! Esse é o filhote! E esse é o grande! Que lindos! Eles tão indo! Jaime do céu! Ai, que bonitinho! Olha ele brincando ali, ó! Olha ele brincando ali, ó! Cadê? Ai, que lindos! Ai, que gostosinhos! Será que eles são pequenininhos todos assim? Será que tem um que é pai? Eu preciso de uma cadeira dessa na minha casa! Pelo amor de Deus! Estamos fazendo um tour aqui, vendo tudo! Olha, tem uma piscininha aqui! Gente, quantas piscinas tem nesse lugar? Um monte! Eu tô achando que a Flávia Pavanelli vai entrar no BBB! Vida! Você acha que a Flávia Pavanelli vai estar no BBB? Eu acho que ela vai! Eu tô enganando todo mundo fazendo essas postagens fake! Eu também! O ADM dela que tá fazendo! Eu também acho! Fotos preparadas! Marcar o lugar! Você pode marcar as que você tá no Japão! E sabe quem que eu acho que vai também? A esposa da Ludmilla! Nossa! Esse é um chute bem chutado, tá? Mas eu acho! Ah, mas o Neldias tá falando que vai o Michael Jackson e o Cristiano Ronaldo e o Leonardo DiCaprio! Todo dia ele tá confirmando alguém! Será? Nossa, gente! Eu tô empolgada! Quero saber logo! Olha que legal! Olha! Olha!